1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I lost God Socorro, Santo Cristo Meu pai Camarada Meu irmão Santo irmão Ele é o nosso nome Ele é o meu Ele é o meu Ele é o meu Ele é o meu